Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Determine o número de moléculas existentes em 0,8 mol de glicose e 1,50 mol de ácido nítrico. Aí aqui na frente a gente tem as fórmulas moleculares da glicose e do ácido nítrico. Olha, uma coisa que você tem que saber para resolver esse tipo de questão de fazer cálculo do número de moléculas a partir do número de mols é que quando você tem um mol, isso significa que você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, não importa de que molécula a gente está falando. Então, na letra A, se eu tivesse, se eu não tenho, mas se eu tivesse um mol de glicose, então vou colocar aqui um mol de C6, H12, O6, você também poderia escrever, um mol de glicose, não precisa por uma fórmula não. Você teria aqui 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, já que a glicose é uma molécula, né? Você teria 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Aí você não tem um mol, né? Se você tivesse um mol, você teria 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, mas você tem 0,8 mol de glicose. E com 0,8 mol de glicose, qual que vai ser o número de moléculas que você tem de glicose? Para descobrir isso, você vai fazer uma regra de 3 e vai descobrir o valor de X. Descobrindo o valor de X, descobre o número de moléculas que você tem de glicose. O X vai multiplicar por 1, o 0,8, pelo 6 vezes 10 elevado a 23. Então vai ser X vezes 1, que é igual a 0,8 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 é igual a X. 0,8 vezes 6, vamos fazer aqui, 0,8 multiplicado por 6. Observem que nessa multiplicação eu não vou utilizar o vezes 10 e 23. Ele vai ficar aqui no cantinho esperando e ele vai aparecer na resposta. 6 vezes 8 vai ser igual a 48, sobe 4, desce 8. 6 vezes 0 é 0, mais 4 vai descer o 4 aqui para baixo. Eu tinha uma vírgula aqui deixando o algarismo à direita da vírgula, na resposta mesma coisa. Eu deixo um algarismo à direita da vírgula. Resultado é 4,8 vezes 10 elevado a 23. Esse número que a gente calculou, ele é o nosso X. O nosso X é o número de moléculas de glicose, não é? Então, a gente vai escrever aqui, ó, que esse valor aqui é o número de moléculas, moléculas de glicose. E pronto, a gente resolveu a letra A. Agora, a letra B é igualzinho. Você vai fazer da mesma forma, só que você não vai escrever glicose, né? Você vai ficar escrevendo ácido nítrico. Eu peço para que você pause esse vídeo e tente resolver sozinho a letra B, tá? E aí depois você solta o vídeo para ver se o resultado bateu com o que eu fiz. pausou o vídeo? Já fez? Maravilha! Agora vamos lá, vamos fazer junto. Um mol de ácido nítrico, né? HNO3. Um mol de HNO3 está para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de HNO3. só que você não tem um mol também de HNO3, você tem 1,50 mols. Então, você vai colocar aqui. E com 1,5 mol, né? Que é a mesma coisa de 1,50 de HNO3. Qual que vai ser o número de moléculas que você vai ter de HNO3? Aí você vai fazer uma regra de 3 para descobrir isso. X vai multiplicar por 1, x vezes 1, que vai ser igual a 1,5 multiplicado por 6. Vezes 10 elevado a 23. 6 vai multiplicar por 1,5, x vai multiplicar por 1. Aqui vai dar x, aqui vai dar 9, né? Vamos fazer aqui, ó. 1,5 vezes 6. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 1 é 6, mais 3 vai dar 9. A vírgula vai cair aqui, né? Então, vai ficar 9 mesmo. A gente tem 9, ou 9,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido nítrico. Você está vendo que foi da mesma forma que a gente fez o outro? Vou escrever aqui, ó. Moléculas de HNO3. E pronto. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e também estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.